O policial penal já estava sendo investigado pela polícia civil, mas antes mesmo da conclusão das investigações, ele foi preso pelos próprios colegas em serviço. O próprio IAPEN já tinha um comunicado, informado, na verdade, da suspeita. Tem alguns elementos que apontavam a suspeita sobre ele e aí eu iniciei uma investigação. A investigação vinha desenvolvendo, mas até ontem mesmo tinha reunido com alguns servidores da inteligência do IAPEN para tratar do assunto. E, para minha surpresa, logo após o almoço, recebi uma ligação de que ele tinha sido preso dentro do IAPEN. E aí desloquei o IAPEN, chegando lá, fui informado de que o que foi preso ontem, o policial penal, ele tinha saído para o almoço. No retorno, a própria vigilância do IAPEN teria, na entrada dele, então, o procedimento lá de vistoria e tudo mais, identificou um volume estranho, um volume que ele conseguiu camuflar para não ser identificado no scanner. E aí, logo após aquilo ali, comunicaram a segurança. Então, os chefes da guarda externa, os chefes de operações, foram, começaram a monitorar ele, observaram que ele saiu, foi até o alojamento, dentro do alojamento ele pegou uma mochila e foi ao banheiro. Ao sair do banheiro, abordaram ele. E nessa abordagem, pediu para ele abrir os bolsos e tal, tirar o que tinha dentro. Já encontraram alguns celulares amarrados com fita, que era um dos estratagemas que ele usava para passar sem ser identificado. E aí, viu que ele tinha os celulares pessoais. Então, não tinha razão para ele estar com aqueles celulares daquela forma ali. O pessoal já questionou ele e ele já foi revelando que realmente iria passar esse celular para os presos. E aí, em seguida, pediu para ele abrir a mochila. Quando abriram a mochila, encontraram mais celulares e drogas. Aí, diante disso, já deram, os próprios policiais penais deram voz de prisão dele ali em flagrante delito, mantendo em vista que a posse de droga em qualquer lugar já constitui o tráfico, né? E estar com os celulares dentro do IAPEN tem um crime específico, né? Que é aí do 319-A, que, enfim, para os servidores do IAPEN que permite dar um acesso, constitui esse crime também. Como já estava dentro do IAPEN, ao meu ver, já tinha consumado o crime. O policial penal informou que havia vários bens e valores na própria casa. Segundo o delegado, César Ávila, são provenientes dos crimes que ele vinha cometendo. Todos os objetos foram apreendidos entre altos valores em espécie e veículos. Ele apontou onde estavam os valores, cerca de R$ 95 mil por embaladinho guardado em espécie, né? Então, o valor foi apreendido, como a gente já vinha levantando algumas informações, identificando que ele já apresentava um padrão de vida incompatível com o que ele recebia, né? Então, só em veículos, investimento que ele fez nos veículos, a gente levantou em torno de R$ 250 mil, né? Então, lá a gente encontrou um veículo que ele adquiriu recentemente, uma moto, né? Uma moto grande, vários capacetes de valor significativo. Ele mesmo afirma que só em capacete tem mais de R$ 100 mil. Então, aqueles objetos ali que seriam fruto da prática criminosa já foram apreendidos. Uma outra motocicleta que encontrasse na oficina, ele foi lá, disse onde estava, tal, também foi apreendida. E o veículo que ele estava usando, né? Que era um HB20, e aí ele usou para transportar esse objeto até o IAPEN e tudo mais. E a gente está levantando também, provavelmente foi adquirido com os recursos provenientes desse crime. Funcionário desde 2022, suspeita-se que a prática ilícita já vinha acontecendo há algum tempo. Ele burlava o sistema de raio-x da penitenciária para conseguir entrar com os celulares e as drogas. O corregidor penitenciário, Adilson Galvão, destaca a importância da parceria entre polícia penal e polícia civil. Uma das últimas prisões aconteceu no mês de setembro, através da Operação Muros, que prendeu um policial penal por facilitar a entrada de materiais ilícitos no sistema prisional. Por que que entra material? Por que que toda revista que nós fazemos encontramos material ilícito, material não permitido, dentro do IAPEN? E hoje a parceria está em tempo real. A gente consegue o acesso aos delegados, às pessoas que estão nos ajudando a combater, a buscar provas, elementos que procurem retirar do meio da polícia penal servidores que não estão de acordo com o que o servidor público deve agir. O que é com honestidade, com probidade, agindo de forma adequada. Então a gente tem isso muito a enfatizar, o apoio que a Secretaria de Justiça tem nos dado e essa ligação com a polícia civil que tem sido importante e vocês são testemunhas que têm produzido resultados, inclusive com a apreensão já de alguns servidores nossos. Nós estamos verificando, existe a revista e nós estamos verificando o que ocorreu para que esse material tenha passado. E também verificando se houverem falhas para que sejam corrigidas, para que se mude protocolos. Porque você cria um protocolo e as pessoas descobrem como burlar aquele protocolo. Por exemplo, essa questão de ele colar um celular um no outro é porque quando você passa na máquina, a máquina olha em apenas uma única direção. Então com o celular colado um no outro, ela vai olhar de cima para baixo e vai dizer que tem um celular apenas ali. E também a quantidade indica que talvez ele estivesse fazendo um serviço de formiguinha, trazendo várias porções no alojamento, que é o local onde o servidor pode ir ao banheiro, ele pode ter um certo momento de descanso. Ali ele passava para essa mochila, ele trazia dentro do colete, passava para essa mochila para aguardar o momento em que ele tinha a oportunidade de fazer a entrega. Tudo isso nós vamos verificar os protocolos, verificar onde estavam ocorrendo as falhas. Porque assim, a falha não precisa ser uma falha gigantesca. Dois, três minutos que você falhar ali, as pessoas que têm esse intuito de cometer o crime, elas vão cometer o crime no momento em que ele perceber a falha de segurança. Um dos problemas que nós analisamos é que no momento da revista dele, vários servidores estavam passando pelo processo de revista. Então ele aguardou aquele momento, quando percebeu que quatro, cinco servidores estavam sendo, ele passou junto ali para, meio que para saturar a capacidade de verificação da equipe. Então é um protocolo que nós vamos ter que rever, vamos ter que verificar que o servidor tem que passar um a um pela revista, independente de quantos servidores estiverem adentrando. E vamos fazer essas correções para evitar. Toda vez que nós descobrimos um ponto de passagem de material, nós tentamos fechar. Nós fechamos, na verdade. Só que sempre se descobrem outros e outros nós estamos sempre correndo atrás para verificar. O policial penal segue a investigação pela Polícia Civil, no intuito de saber se há outros envolvidos no crime. Será aberto um processo administrativo disciplinar, apurando os fatos que podem levá-lo à demissão. A parte administrativa é abrir um processo administrativo disciplinar para verificar as provas, os elementos de prova da conduta e confirmado que ele participou efetivamente de tudo, ele pode sofrer a sanção que vai de advertência e, no caso mais grave, de demissão. Como se trata de um caso gravíssimo, como você pode ver, você já pode imaginar qual seria a possível sanção a ser aplicada para esse tipo de conduta.